A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais lançou a operação de combate ao uso e ao tráfico de drogas. A operação Faro Fino, que conta com o apoio de cães farejadores, vai fiscalizar os ônibus interestaduais que trafegam pelas rodovias mineiras. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, serão mais de 100 pontos de fiscalização nas nossas estradas, além das estradas federais delegadas à Polícia Rodoviária Estadual. Localizar drogas, armas e também identificar pessoas que possam estar foragidas da justiça, é o que disse o tenente da Polícia Rodoviária. A operação vai até o dia 18 de fevereiro, após o carnaval, e contará com o apoio dos cães, das rondas ostensivas de cães. Os cães já são treinados para farejar drogas e, por isso, serão usados nessa operação. Tudo isso é para garantir a segurança, não só nas estradas, mas coibir crimes, ressaltou o representante da Polícia Rodoviária. A operação, que aconteceu em todo o Estado, faz parte de uma das ações relacionadas ao período do carnaval. Oito horas e trinta e nove, e a Polícia Rodoviária de Formiga realizou a prisão de três pessoas por parte de drogas para consumo pessoal e duas prisões em virtude de mandato judicial. As prisões ocorreram na rodovia MG 050, no município de Formiga, na madrugada de ontem, quando foram fiscalizados quatro ônibus interestaduais com auxílio de cães farejadores.